Como começar a fazer vídeo pra internet? Será que ainda vale a pena criar um canal no YouTube hoje em dia? Não tá mais na moda fazer vídeo pro TikTok ou pro Instagram? Você vai ter todas essas respostas ao longo desse vídeo aqui. Mas mais do que isso, mesmo que você não tenha nenhuma afinidade com câmeras, com equipamentos, com vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir começar hoje mesmo. Independente do tipo de vídeo que você quer fazer. Se você quer ensinar alguma coisa na internet, se você quer fazer vídeo dançando, vídeo de se troque comigo, qualquer tema. E eu tenho propriedade pra te passar essas orientações. Porque afinal de contas, nesse mês de janeiro, eu tô completando 13 anos produzindo conteúdo pra internet. Conteúdo esse que já foi visto mais de 115 milhões de vezes aqui no YouTube. Nesse canal que já acumula mais de 1 milhão e 200 mil seguidores. Fora os quase 150 mil seguidores que as minhas redes sociais no Instagram e no TikTok já tem combinadas. Então assim, vai por mim. É um universo de oportunidades e de liberdade de criação. Que eu particularmente gosto demais e fico muito feliz de saber que você tá interessado nisso. E é muito louco pensar que por causa dessa criação de conteúdo ao longo desses 13 anos, eu pude transformar o desejo de um menino de 14 anos, que só queria compartilhar umas dicas de como editar vídeos no Sony Vegas, em uma empresa que emprega 25 pessoas diretamente e mais dezenas de pessoas indiretamente, e que transforma a vida das pessoas através da educação. Mas afinal, como que você pode, de forma prática, começar a construir isso pra sua vida também? Eu vou tentar resumir tudo que eu aprendi nesses meus 13 anos, nesse vídeo aqui, como se fosse uma receitinha de bolo, tá? Lógico que existem muitos outros detalhes, mas que se eu fosse te explicar aqui, daria pra lá de um curso de criação de conteúdo. Mas, primeiro passo, você tem que ter certeza do que você vai fazer com os vídeos na internet. Você quer ensinar as pessoas? Você quer entreter as pessoas? Você quer que as pessoas te conheçam por alguma habilidade, por algum produto que você tem ou vende? Todos os motivos são válidos, só que você precisa ter clareza do que você quer. Porque, a partir do momento que você sabe o que você quer fazer, você precisa alinhar isso com o que as pessoas querem fazer, aprender ou assistir. Fato é que, na internet, sempre vai ter alguém querendo ouvir o que você tem a dizer. Não importa se você vai falar sobre comida ou sobre como plantar samambaias. Tem alguém querendo ouvir ou assistir algo sobre isso. Tem várias ferramentas na internet que te permitem pesquisar sobre quais são os assuntos em alta dentro daquilo que você tá se dispondo a trazer no seu conteúdo. O Google Trends é uma opção. Lá você descobre o que tá todo mundo falando na internet. Você pode ter várias ideias pra trazer isso pra dentro do teu contexto. Então, tente alinhar o que você quer falar com o que as pessoas querem ouvir e assistir. Esse é um dos principais segredos que vão fazer o seu vídeo ser assistido em qualquer plataforma. Seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok. Ah, e antes de você se mexer pra gravar, pra ligar a câmera, pensar em luz, esse tipo de coisa, esteja preparado pra gravar. Vale fazer um roteirinho, mesmo que sejam alguns tópicos pra você não esquecer de falar o que você quer falar. Se você vai ensinar alguma coisa, você tem que ter plena certeza da forma como você vai ensinar isso. Vale testar, vale ensaiar, tudo isso antes de gravar, pra que no momento que você apertar o REC aí na sua câmera, você consiga fazer direitinho, sem dificuldade. Tá, Matheus, mas como que eu gravo esse vídeo? Como é que eu vou produzir isso? Não ache que você precisa de uma câmera dessa daqui pra começar a gravar os seus vídeos pra internet. Se você tiver uma dessa ou qualquer outra câmera, legal, você pode e deve usar pra gravar. Porque quanto melhor o equipamento que você usar, melhor a qualidade final do seu vídeo. Porém, de forma nenhuma, você deve usar isso como impeditivo. Ah, eu não tenho essa câmera que o Matheus falou, então eu não vou começar a gravar. Sabe por quê? Seu celular é mais do que suficiente pra você fazer os seus primeiros vídeos. Hoje em dia, 90% dos celulares mais atuais já tem uma câmera que é decente, principalmente porque o segredo não tá no celular ou na câmera, mas sim na iluminação. Só que você quer uma dica? Se você for usar o seu celular, busque usá-lo ao máximo, de forma criativa, de forma inteligente. Tem até um curso sobre isso na nossa escola, que é o Tá Na Mão, que eu vou deixar o link na descrição pra você dar uma olhada, porque ele vai te ensinar como que você pode usar qualquer modelo de celular pra fazer vídeos criativos pra internet. Vale bastante a pena. Mas, como eu disse, o segredo não tá aqui. Tem duas coisas que você deve se importar muito mais do que qual câmera que você vai usar, que é a iluminação e o áudio. Falando de luz, você não precisa inventar moda ou desculpas dizendo que você não tem o equipamento de alta qualidade de iluminação. O que você precisa é usar a luz que você já tem de forma inteligente. Pode ser a luz da sua janela, pode até ser a lâmpada do seu quarto, do seu escritório, desde que você as use de forma correta. A gente tem um vídeo aqui no canal que é justamente sobre isso. Eu vou deixar ele aqui no card pra você assistir, pra esse vídeo aqui não ficar muito longo, tá? Mas agora que você entendeu a importância da luz, entenda a importância do áudio. Gente, na internet é tranquilo as pessoas assistirem um vídeo mal iluminado, desfocado, às vezes até com alguns errinhos. Agora, um vídeo com um áudio ruim é impossível. Imagina se eu ia aguentar assistir esse vídeo aqui até esse momento se o meu áudio tivesse desse jeito. Não tem como, né? Então, se tem uma coisa que você deve investir, se você tiver essa possibilidade, é num microfone. Vai fazer muita diferença. E eu diria que mais diferença ainda do que você investir numa câmera nova, do que investir numa luz nova. Pra te ajudar com isso, tem um outro vídeo aqui no canal, que eu também vou deixar no card aqui no topo, que vai te mostrar como que você pode escolher um bom microfone pra te ajudar a gravar os seus vídeos, tá? Essa, pra mim, é a recomendação mais primordial quando a gente tá falando de equipamentos. Hoje, na internet, a gente tem que chamar a atenção e ninguém merece um vídeo que não é criativo, que você tá gravando sempre no mesmo lugar, com uma iluminação mais ou menos, ou com um áudio ruim. Use o máximo da sua criatividade pra pensar lugares diferentes que você pode gravar, formas diferentes de gravar, iluminações criativas, e também melhore o seu vídeo na edição. Tá cada vez mais fácil editar vídeos com qualidade e deixar os vídeos que a gente grava, que normalmente não são tão dinâmicos assim, e transformá-los a partir da edição em vídeos que realmente dão vontade de assistir até o final. Esse é o segredo das redes sociais. Quanto mais tempo você conseguir segurar a pessoa assistindo o seu vídeo até o final, melhor. Então, a primeira coisa que você precisa pra editar o seu vídeo é de uma boa ferramenta de edição. Tem vários aplicativos pro seu celular, alguns gratuitos, outros pagos. Tem também programas pra você usar no seu computador, se você tiver filmado o seu vídeo com uma câmera. Também várias opções gratuitas ou pagas. E eu tenho uma sugestão de um aplicativo pra quem vai usar o computador, principalmente pra você que tá começando e quer umas ferramentas mais fáceis pra usar, que é o Movavi Video Editor 2024. Ele acabou de ser atualizado, mas é um editor bastante simples e intuitivo. Ele tem várias ferramentas de inteligência artificial, que permitem que você remova o fundo da sua gravação, que você melhore a qualidade do seu áudio usando inteligência artificial de forma automática, e até algumas ferramentas que vão te ajudar ali, facilitar a sua vida na hora de cortar o vídeo, na hora de colocar imagens, textos e animações pra deixar o seu vídeo mais dinâmico e mais divertido. Ah, e o mais legal é que o Movavi 2024 permite que você envie o seu vídeo direto pras redes sociais, posta direto no YouTube ou posta direto no TikTok a partir do próprio programa. O Movavi 2024 é um programa pago, porém, você tem 7 dias grátis pra testar, se você quiser baixar aí no link da descrição, tá? Tem pra Windows, tem pra Mac. E se você gostar do Movavi, tem um cupom de desconto que te dá 20% off quando você comprar a sua licença. Ele tá aparecendo aqui embaixo, vai ter aí na descrição também pra você usar, mas vale a pena você testar o Movavi e ver se você gosta, beleza? Assim como qualquer outro programa de edição que você for testar, seja ele pago, seja ele gratuito. Algumas pessoas vão gostar mais de um programa, outras pessoas vão gostar mais de outro programa, mas fica totalmente a seu critério. Fato é que, independente do programa que você for usar pra editar, você tem que se atentar a algumas coisas. Primeiro, os cortes. Na internet, cada segundo conta. Então você precisa remover tudo aquilo que não é interessante no seu vídeo. As falhas, o momento que você gaguejar, aqueles momentos que você fica... Todas essas coisas fazem com que as pessoas saiam do vídeo se a gente deixar eles na edição. Então, passa a tesoura nisso e manda embora. Do mesmo jeito, aproveita a edição pra colocar o que nós chamamos de imagens de cobertura. Em vez de você ficar mostrando só a sua cara enquanto você tá falando sobre uma bela praia, é melhor que, enquanto você tá falando sobre a praia, você coloque a imagem da praia, às vezes até com um sonzinho de praia, pra pessoa se sentir mais ambientada com o que você tá dizendo. Isso também ajuda muito na dinâmica do seu vídeo e na retenção, em fazer as pessoas quererem ficar mais tempo assistindo. Além disso, escolha uma boa trilha sonora que tenha a ver com a mensagem do vídeo que você tá construindo. E uma dica com relação a isso, se você achar que o seu vídeo não precisa de música, tudo bem, ele realmente não precisa, tá? Se você quiser colocar pra um momento divertido e depois num momento triste você mudar essa trilha, é legal. Mas se você só for colocar a música por colocar a música, é melhor não ter, porque às vezes pode atrapalhar as pessoas a entender o que você tá falando. E aí tem vários conceitos avançados, como adicionar animações, fazer metáforas, construir o que a gente chama de storytelling, tudo isso são coisas mais avançadas que você vai aprendendo com o tempo, mas o essencial é isso que eu acabei de te entregar, tá bom? Mas beleza, você pensou no tema do seu vídeo, gravou o seu vídeo e já editou. Agora é hora de você publicar ele na rede social. E aí vem aquele monte de pergunta, né? Tá, Matheus, em qual rede social que eu posto? Eu coloco no YouTube? Coloco no Instagram? Coloco no TikTok? Então, que horas eu posto? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Tem uma regrinha de ouro pra você em todas essas redes sociais, mas eu vou falar ela daqui a pouco, tá? Primeiro que você tem que entender é que alguns tipos de conteúdo vão se dar melhor em algumas determinadas redes sociais. Por exemplo, vídeos mais longos e mais aprofundados, como esse que eu tô fazendo aqui, principalmente vídeos que ensinam de forma aprofundada, eles vão se dar melhor no YouTube, porque o YouTube é um mecanismo de pesquisa. Então as pessoas vão procurar as respostas para os problemas delas aqui dentro da nossa plataforma. Então se você tá ensinando alguma coisa num vídeo mais longo, o YouTube é um bom caminho. Já se você quer simplesmente alcançar o máximo de gente possível, se tornar conhecido, e você só quer que as pessoas assistam o seu vídeo, e você tá criando vídeos mais curtos, principalmente vídeos de entretenimento, o TikTok é excelente pra isso. Afinal de contas, a própria rede social foi feita pensando em vídeos mais curtos, apesar dela permitir que você coloque vídeos mais longos lá também, mas eu tô dizendo pela minha experiência. É mais fácil de você se tornar conhecido a partir do TikTok. Já o Instagram é se você quer fazer um pouco dos dois, só que o Instagram não permite que você tenha conteúdos tão aprofundados em forma de vídeo. Na verdade, ele até permite, só que o algoritmo não ajuda tanto assim a dispersar esses conteúdos. Então eu recomendaria que no Instagram, você trabalhasse com um pouquinho de cada coisa. Você pode ensinar, você pode entreter, você pode juntar as duas coisas através de um único conteúdo lá dentro, e isso vai funcionar. As duas coisas funcionam muito bem no Instagram. Só que, especialmente, vídeos mais curtos. E aí tem um detalhe, em qualquer uma dessas redes sociais, é muito importante que você envolva o seu público. A partir do momento que você começar a ter seus primeiros comentários, as pessoas seguindo, te mandando mensagem, leve muito em consideração o que elas estão falando sobre os seus vídeos, na hora de você produzir o próximo. Eu sei, a gente quer sempre fazer as coisas que a gente quer, né? Só que lembra que eu te falei no começo de unir o seu desejo com o desejo do seu público? Quando você encontra o equilíbrio entre essas duas coisas, é sucesso na certa. Aí cada uma das redes sociais vai ter alguns detalhes, né? Como eu tinha falado pra vocês, que tem muitas coisas aprofundadas, né? Por exemplo, o YouTube, por ser uma rede de pesquisa, você tem que otimizar ali os seus títulos, as suas capas e as descrições, de forma que faça com que as pessoas sintam o desejo de clicar no seu vídeo e de forma que facilite elas a encontrar o seu conteúdo dentro da plataforma. Já no TikTok e no Instagram, você tem que se preocupar muito mais em chamar a atenção nos três primeiros segundos. Se você não conseguir segurar a pessoa por três segundos ali, em qualquer vídeo que você postar nessas duas redes, cara, a pessoa não vai assistir mais nada do seu conteúdo. Mas você lembra que eu te falei que existe uma regra de ouro pra todas essas redes? Então, a regra de ouro é muito simples. Você só terá sucesso no YouTube, ou no TikTok, ou no Instagram, se você se mantiver consistente. Eu sei, é difícil, a gente vai desanimando porque às vezes os vídeos não vão crescendo do jeito que a gente imagina, às vezes as pessoas não dão like, às vezes as pessoas não compartilham, às vezes as pessoas nem assistem. Isso é normal. Todo criador de conteúdo que você conhece hoje, que você admira, já passou por isso no começo. Sabe a diferença entre criadores de conteúdo que não deram certo e os criadores que deram muito certo? É justamente a persistência. O que deu certo, persistiu. O que não deu certo, desistiu no meio do caminho. Perceba pela minha própria história. Eu levei 13 anos pra construir tudo isso aqui, que hoje você pode olhar e falar Ah, mas é fácil, né? O cara já tem um milhão de inscritos, já tem não sei quantos mil seguidores. Pois é, mas eu só alcancei isso porque eu realmente me mantive consistente e não desisti nos meus primeiros obstáculos, tá? Então eu te incentivo muito a começar e principalmente a continuar fazendo dia após dia. Porque conforme você vai caminhando em direção ao teu objetivo, ele também vem caminhando na sua direção. E nós da Brainstorm Academy existimos pra te apoiar, te entregando conhecimento ao longo de toda essa jornada. Se você ainda não conhece a gente, acessa o link da nossa escola aí na descrição e vem dar uma olhada em como que a gente pode te ajudar a crescer criando vídeos na internet, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau!